O que é o Festival de Jovens? Faça a sua inscrição e participe, tem sido um derramamento de graças para os jovens do mundo inteiro. E durante esse tempo de léxio divina nós vamos nos deixar interpelar pelo fogo devorador da palavra de Deus. A palavra de Deus que vem mexer o nosso coração, transpassar o nosso coração, vem purificar também o nosso coração e nos dar novos caminhos, novas direções. Começamos o dia também meditando um número do nosso livro de vida. Para a comunidade de cimentos do verbo, os escritos do nosso fundador são direções muito profundas sobre como devemos viver a palavra de Deus. O número hoje 88 e 89 diz assim, O centro da pregação é o mistério pascal. 1 Coríntios 2, 1 a 2 É a partir da paixão de Cristo que a sabedoria e a eloquência evangélica do pregador devem desenvolver-se. Se não, há risco de conduzir as almas a ilusões humanas, fora da sabedoria do Evangelho. A sabedoria espiritual é dada pelo sentido da cruz. Ela vem da paixão de Cristo e se a mensagem não tiver como elemento essencial o mistério pascal, a pregação corre o risco de se situar a outro nível, cultural, afetivo ou intelectual. Muito importante esse número 88 do nosso livro de vida que vai dizer o que? O que nós pregamos? Jesus Cristo morto, que passou pela cruz, que foi crucificado e ressuscitou. É o centro da pregação, é o mistério pascal. Não queremos fazer pregações na comunidade de cimentos do verbo que são apenas de ordem psicológica, ou de ordem intelectual, ou de ordem cultural, mas verdadeiramente pregaram o centro da nossa fé. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim na cruz. Ele aceitou ser crucificado para que eu fosse salvo. E esse mistério central da nossa fé é que dá todo o sentido à nossa vida. Quais são os objetivos da pregação? É o número 89 do nosso livro de vida. O primeiro objetivo da pregação é a conversão e a santificação das almas. Esta finalidade é obtida através da pregação querigmática, a qual tem como coração da sua mensagem o anúncio de Jesus, Senhor e salvação das nossas vidas. Por isso, a pregação leva-nos a fazer novas escolhas. O outro objetivo da pregação é a edificação daquele que crê, isto é, do fiel. Neste caso, trata-se da catequese daqueles que já foram inicialmente evangelizados, o que se dá por meio da pregação catequética. Temos um exemplo nas catequeses mistagógicas, dentro da liturgia, que são atualizações dos mistérios de Cristo. Na pregação, a graça de Deus é sempre nova. A palavra de Deus não se gasta jamais. Ela vem tocar os nossos corações e os nossos ouvidos de uma forma nova. Nós somos nós que corremos o risco de estarmos habituados, desiludidos, face à palavra que já ouvimos e que conhecemos. Em comunidade, encorajemos-nos a permanecer sempre despertos, abertos, acolhedores, sedentos, deslumbrados diante da palavra de Deus, como a Virgem Maria. Peçamos essa graça de deslumbramento e disponibilidade no contato com a palavra de Deus. Segundo a Coríntios 5, 17, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas e eis que se faz nova. Colossenses 3, 9 e 10 Vós vos desvestiste do homem velho com as suas práticas e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Tão bonito esta passagem que nos é dada justamente para que compreendamos que somos chamados a viver plenamente o mistério da palavra de Deus e que esse mistério, quando é anunciado e acolhido pelos nossos corações, vai produzir uma obra de conversão e de santificação. Ou seja, quando anunciamos o querigma, Jesus morreu por China Cruz, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te faz conhecer o amor do Pai, Jesus te envia o seu Espírito Santo. Quando anunciamos o carisma, o querigma, isso provoca uma grande conversão nas nossas vidas, uma grande obra de santificação. E por isso, somos chamados a fazer novas escolhas. Não acredito que você faça um festival de jovens e que fique exatamente igual ao que você era antes. Somos todos nós santificados, somos todos nós provocados com a palavra de Deus, somos todos nós interpelados a ser mais santos, a dar a vida a Deus, não de forma constrangida, mesquinha, mas a dar amplamente a nossa vida a Deus. Então a palavra de Deus, ela vem nos edificar, ela vem nos construir. Por que é que devemos fazer a Léxio todos os dias? Porque é como todos os dias um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. E quando virmos, somos uma grande catedral para abrigar a grande, magnífica presença do Santíssimo Sacramento. Essa construção, essa edificação pedra a pedra de apogia é a edificação duradoura. E hoje estamos numa geração do zapping, que era tudo rápido, tudo logo. E isso não vai provocar a santificação, a edificação daquilo que nós queremos. Por isso, hoje, trabalhamos justamente na experiência das catequeses mistagógicas. O que é essa palavra difícil? Mistagógico, eu vou ser mergulhado no mistério. Quando um jovem vem no festival de jovens pela primeira vez e a gente lhe propõe uma hora de adoração em silêncio. Meu Deus, o que é que eu faço? Tu vai ser mergulhado no mistério da adoração. Ou quando você é mergulhado no louvor das laudes, cantar os salmos como o povo judeu. Cantar os salmos com a igreja toda, de todos os séculos. Meu Deus, eu faço uma experiência mistagógica. Quando eu participo da Santa Eucaristia, diante do corpo de Cristo, eu faço uma experiência mistagógica. Depois, vou receber formação e vou entender melhor o que vivi. Mas primeiro, eu experimento o mistério. Eu experimento o amor de Deus. E por isso, diante da palavra de Deus, devemos ter sempre uma atitude nova. Não podemos dizer, ah, mas essa palavra eu já conheço, eu já sei, eu já ouvi. Não, 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 não. Deus é sempre novo e Deus tem algo novo para te dizer. Por isso, diante da palavra, devemos estar despertos, abertos, acolhedores, sedentos, deslumbrados, diante daquilo que Deus vai falar em nós, vai fazer em nós, vai falar ao nosso coração e vai agir na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela vai provocar uma obra de nos desvestir do homem velho e fazer novas todas as coisas. Hoje, a palavra do nosso fundador diz assim, a partilha de bens e serviços criam e distribuam riquezas e condições para que todos os seres humanos tenham condições de vida digna. Durante esses dias, no Rio de Janeiro, temos vivido essa grande provação dessas enchentes em Petrópolis, centenas e centenas de pessoas desabrigadas, muitas pessoas morreram, as suas casas soterradas, todas as empresas destruídas, agora deveremos fazer essa grande experiência da solidariedade, de bens e serviços e é bonito ver todas as paróquias, a catedral aqui do Rio de Janeiro, todas as pessoas coletando água, alimentos, doações de todos os tipos, mas também abrindo as suas casas para acolher famílias que estão desabrigadas. Quando a palavra de Deus entra no coração, a nossa vida se transforma. E hoje queremos então meditar a palavra que nos é dada. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós, os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Nisto deveis alegrar-vos, ainda que agora, se necessário, se sejam contristados por um pouco de tempo, em virtude de várias provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade aprovada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. A ele, embora não o tenhais visto, amais nele, apesar de não o teres visto, mas crendo-vos rejubilais, com alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então, é bonito saber e ver que podemos ter a experiência de Deus, a experiência de Deus e a experiência dessa palavra que nos gera de novo. Quando escutamos a palavra, fazemos o exercício da Léxio Divina, nos deixamos trabalhar pela palavra, é como um parto, eu sou gerado de novo e, por isso, eu me torno participante dessa herança incorruptível, imaculada, imarcessível. Quer dizer, todo novo, todo virgem, todo puro, todo aberto aos mistérios de Deus, todo capaz de entrar numa aventura de uma vida plena, numa vida de santidade. Pouco a pouco, ao longo das provações, o ouro purificado, o ouro testado, o ouro provado da nossa alma vai dar provas de que a nossa vida é uma vida unida a Deus. E, por isso, vamos fazer aquilo que Pedro vai falar, viver com essa alegria inefável e gloriosa. Alegria inefável e gloriosa. Tem uma palavra em francês que diz isso, alegresse, alegresse. Vive a tua vida cheia de alegresse. Vive a tua vida com essa alegria inefável e gloriosa. E nada, nem ninguém poderá te roubar esse dom. Salmo 110, hoje, celebra o Senhor de todo o coração, na intimidade dos retos e no conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Ele dá alimento aos que o temem, lembrando-se sempre da sua aliança. Mostra ao seu povo a força de suas obras, entregando-lhe a herança das nações. Ele envia libertação para o seu povo, declarando sua aliança para sempre. Seu nome é sagrado e terrível, seu louvor permanece para sempre. Esse Salmo 110 é tão bonito, porque ele fala do mistério daqueles que dão um ano sabático a Deus. No último dia 18 de fevereiro, mais uma turma de ano sabático entrou para essa escola do verbo, na nossa casa do Carmo. Olha que bonito, entro na intimidade do Senhor, celebro o Senhor de todo o coração. E bonito, dignas de estudo são as palavras daqueles que amam a Deus. Dignas de estudo. Parar e estudar a palavra de Deus. Parar e escutar aquilo que Deus profundamente quer fazer em nossa vida. É isso que os jovens do mundo inteiro têm feito ao dar um ano da sua vida, consagrando um ano sabático para estudar, para se deslumbrar, para ser fascinado com a escola da palavra de Deus. Marcos 10, hoje o Evangelho, versículo 17 a 27. Ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando Bom mestre, o que farei para ajudar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falsos testemunhos, não desfraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse, uma só coisa te falta. Vai, vem do que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com estas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos, Como é difícil alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Jesus, porém, continua a dizer, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e disseram uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Que palavra forte, essa palavra de Marcos 10, porque nos mostra o amor incondicional que Jesus tem por cada jovem e ao mesmo tempo o combate que um jovem tem hoje, o jovem rico. Que jovem é esse? É o jovem moderno, é o jovem que tem tudo, é o jovem que acha que pode se salvar com o seu iPhone, ou com o seu telefone, ou com as suas competências, ou a sua faculdade, ou a sua... Eu, 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 eu... O jovem é rico, mas o jovem é rico, ele tem uma sede de plenitude. Todas aquelas riquezas, todas aquelas competências, todos aqueles diplomas, todos aqueles aparentes sucessos, não preenchem o seu coração, ele tem sede de eternidade, ele tem sede de fogo eterno, ele tem sede de amor. Por isso, queremos de verdade nos ajudarmos uns aos outros e pedirmos ao Senhor que nos ame com esse olhar, como ele fitou o jovem rico e que nos revele a sede profunda do nosso coração. E que nos diga as exigências. Olha, uma coisa te falta, vai vendo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Há uma exigência bonita, exigência de dar tudo, exigência de inverter as prioridades desse mundo que põe a riqueza, os bens, as posses pessoais, o eu em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é Deus e todos os outros que precisam do meu amor, precisam da doação da minha vida. E se eu tiver a coragem de inverter a lógica do mundo, de ser desse mundanismo que me corrompe, que me rouba de mim mesmo, eu vou ter a alegria do jovem que foi amado pelo Senhor. Nesta página, o jovem foi triste, mas eu acredito que nosso Senhor continuou olhando para esse jovem e que um dia o seu coração amoleceu e ele aceitou dar tudo. É isso a experiência dos jovens que fazem o ano sabático. Talvez Deus tenha batido na tua porta tantas vezes. Tanto, 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 ano sabático, ano sabático, você fugiu, fugiu, fugiu. Talvez esse festival de jovens vai ser o ano da graça na tua vida. O ano de dar a vida, de dar a vida ao Senhor, dando o ano já. Hoje, São Gregório e o Magno têm uma palavra muito bonita. É necessário unir os dois. Se suportamos os bens, se queremos os bens, também devemos suportar os males. Devemos aceitar tudo na nossa vida, de modo que um sempre apoie o outro. A lembrança dos bens modere o sofrimento dos flagelos e a suspeita e o medo dos flagelos estejam sempre a mordiscar a alegria dos bens. O homem santo, com as suas chagas, para aliviar o espírito oprimido, em meio às dores dos flagelos, pensa na doçura dos dons. E se recebemos da mão do Senhor os bens, por que não haveremos de suportar os males? A palavra de Deus nos dá um grande equilíbrio. Tudo aceitar. Tudo aceitar como pedagogia de formação de Deus na nossa vida. Nessa pedagogia formativa, o Senhor hoje tem um dia repleto de graças. Já a seguir, vamos ter um momento muito bonito de ensino com o Dom Antônio Augusto, um homem jovem, apaixonado pelos jovens, apaixonado pela santidade dos jovens, que na sua juventude tinha uma paixão, a paixão pela medicina. Se formou como médico, pediatra, mas depois ele conta, bonito, eu tenho uma paixão, e depois encontrei uma vocação, ser sacerdote. Um homem que tem nos ensinado muito aqui no Rio de Janeiro e que hoje vai poder falar para você. Depois, hoje à tarde, o terço da misericórdia será rezado pelas casas de Portugal. Então, é a Europa hoje que clama a misericórdia sobre os jovens do mundo inteiro. E teremos um fórum, vários aspectos que você pode aprofundar. O fórum do ano sabático, o fórum das casas de aliança, o que é uma casa de aliança? Como evangelizar em pleno mundo? O fórum sobre o acompanhamento espiritual, o fórum, e será esse acompanhamento espiritual com o nosso fundador e com a irmã Paulina, o fórum sobre a vida consagrada masculina, o que é ser consagrado nos dias de hoje? O fórum sobre a vida consagrada feminina, como é que eu faço para ser irmã? O fórum sobre o casamento santo com Nelita e Flávia. Então, todos esses fóruns hoje são propostos para que você escolha um e aprofunde um tema. Qual é o tema que você precisa para a tua vida? Um ano sabático, dar um ano da tua vida para mergulhar na formação, naquilo que Deus quer, para te visitar profundamente, aprender a ser jovem, missionar em pleno mundo, através de uma casa de aliança, um caminho de acompanhamento espiritual, descobrir verdadeiramente os tesouros do acompanhamento espiritual, ou também uma das três opções vocacionais, a vida consagrada masculina, feminina ou o casamento santo. e hoje teremos um momento muito bonito, às vésperas, com os nossos fundadores, em que os jovens farão os seus engajamentos dentro da comunidade de aliança. Então, aqueles que vão receber pela primeira vez estão na nossa casa de palmas, eles vão receber a cruz das mãos dos nossos fundadores, mas os jovens do mundo inteiro vão poder renovar a incomunhão hoje e durante as vésperas. Então, não perca. E terminamos o dia com uma grande surpresa, um espectáculo belíssimo sobre São João Paulo II. Então, grande surpresa, é o nosso irmão João Paulo, que faz justamente a personagem do Papa João Paulo II. Você vai ser impactado pela qualidade, a profundidade da vida desse jovem que deu a vida pelos jovens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.